A vítima Ezequiel Luiz da Paixão estava caída na avenida Guilmar Lopes quando foi encontrada com vários ferimentos nas costas, possivelmente provocados por disparos de uma arma de fogo. Segundo moradores das proximidades, o barulho de tiros foi ouvido durante a madrugada de sexta para sábado. Ouvi só os tiros mesmo, sabe? Não ouvi nada, motivo de carro, nada. Estava dentro de casa, já estava com as portas fechadas, assistindo televisão. Mais ou menos as oito, oito, oito e meia por aí. Mais ou menos cinco, seis tiros, sabe? Já que é um risco, há tiros de vez em quando, né? Não é a primeira vez que o senhor tinha ouvido tiros por aqui? Não, não. Um dia desses balearam um aí, né? E assim que o dia amanheceu, policiais militares foram chamados às margens do Rio Marrecas, onde o corpo do jovem foi visto por pessoas em um matagal. A equipe da polícia militar foi acionada aí, depois que alguns indivíduos avistaram um rapaz aí, caído em meio ao mato. A equipe da polícia chegou ao local, realmente constatou o fato, e isolamos o local. E agora estamos aguardando aí o IML e a polícia civil terminarem os seus trabalhos no local do crime, para posteriormente identificar o indivíduo e confeccionar os documentos pertinentes ao fato. Ainda não se tem informações acerca dos suspeitos por este homicídio. Mas a situação já é investigada pela 19ª subdivisão policial. O corpo que foi encontrado é uma região, uma trilha, um matagal, que em conversas com vizinhos, pessoas próximas à região, informaram que há um local de uso constante de substâncias entorpecentes, de drogas, que há uma movimentação relativamente grande para esses usuários durante a noite. E basicamente foram acionados os primeiros trabalhos, a criminalística, o IML, e resultou, oito perfurações foram constatadas no corpo, em princípio, perfurações de munição 9mm. Encontramos alguns estojos no local também, encontramos uma munição, inclusive, um cartucho inteiro desse mesmo calibre. Então, ao que tudo indica, realmente foi um homicídio, com algumas perfurações, ainda vamos constatar se todos foram tiros de entrada, ou se tem também alguma de saída. Mas contamos, principalmente agora, com o apoio da população, para quem tenha qualquer informação sobre os eventuais suspeitos, qualquer detalhe que possa nos auxiliar nessa investigação, nós solicitamos que entre e faça uma denúncia anônima, no 190, no 197, converse tanto com a Polícia Civil quanto com a Polícia Militar, para que a gente possa dar uma resposta satisfatória e o mais célebre possível à população.